Bem-vindos, pessoal, ao Jurassic Park Garden. E estamos aqui em um vídeo completamente diferente. Na verdade, não tão diferente assim. Até porque no final aqui eu vou fazer uma zoeirinha com esse parque. Que a propósito, na minha opinião, é um dos melhores parques para mod que a gente tem aqui para o Jurassic Evolution 2. Eu até recomendo, eu vou deixar aí para vocês, aliás, um link direto para o Jurassic Park Garden. É muito irado, saca só o tamanho desse parque. Ele foi pensado para ser o melhor parque de todos, basicamente. É o que eu acho, né, galera? Lembrando, comente aí se você gostou também. Mas como eu falei, eu vou tentar fazer uma coisa aqui um pouco diferente. Mas no final a gente vai fazer aquela loucura de sempre, né? Vamos soltar os dinossauros em meio a esse emaranhado de gente aqui. E vamos correr junto também. Até porque a gente pode ficar em primeira pessoa. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui da ideia desse parque. É muito legal porque vocês podem ver já aqui os cercados, que eles são um pouco diferentes. Sim, quando você coloca esses tipos de decoração aqui, os dinossauros acabam não passando por cima. O que deixa bem legal até. Fica como um trilhozinho aqui. E não fica aquelas grades gigantes para bloquear, né, a visão que a gente tem do dinossauro. A propósito, nós temos aqui um Igonodonte bem próximo aqui ao tour. Muito legal, galera. Nós temos diversos dinossauros a propósito, como Galimimus, temos Stigmolox. Eu acho que a gente tem todos os dinossauros até aqui no nosso gigantesco parque. Como é impressionante, cara. Temos vários também répteis voadores, os tiranossauros rex, nos seus devidos cercados. Ó que legal. Até porque aqui tem que ter um muro mesmo, porque tiranossauro rex é mais sinistro. É verdade. Os herbívoros já é bem mais fácil de deixar eles presos. A propósito, olha que legal ficou aqui, ó. Aqui tem cercado, mas deu um estilo bem diferente. Muito legal, o pessoal passa do lado ali e já consegue visualizar perfeitamente os dinossauros. E aqui deste outro lado, onde fica o monotrilho, nós temos alguns saurópodes, como Apatossauros. E também outros Ceratopsídeos, que estão englobando aqui, como o nosso querido Pentaceratops. E também temos alguns Stegossauros, que não são Ceratopsídeos, né? Mas fazem parte aqui junto deste local. Olha que bonito aqui, aliás. Tem alguns lugares aqui que eu estou vendo como se fosse a primeira vez também junto com vocês. Porque, olha que bonito isso aqui. Muito legal, temos até alguns Sinoceratops aqui. Adicionando a mais, né? Como eu falei, do Ceratopsídeos. Aqui é bem legal porque, olha isso, galera. Sério. Vamos fazer aqui um passeio também. Olha que legal. A propósito ali, a gente já consegue enxergar o Sinoceratops. Chegamos bem na hora que está passando um Apatua que ele está avacalhando. Olha o cara, velho. Dando rabada. Ih, vai tirar de... Ih, ela não gostou, galera. Está braba. Pelo amor de Deus. Pai. Olha isso. Caraca, passou ali um Triceratops. Nossa. Caraca. Ela está muito braba, velho. Está muito braba. Calma. Fica tranquila. Só um Apat. Passou aqui alguns Triceratops. Chegamos já na adrenalina, né? Aqui. Já vamos sentar aqui junto com a galera também. Está o pessoal apavorado, velho. Calma, mulher. Calma. Vai devagar, viu? Devagar. Aí, ó. Conseguimos voltar para a estrada já. Perfeito. Está o Triceratops passando ali. E olha só. Eu não tinha visto, mas já temos um aqui tacando terror. O cara está sobrevoando aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá indo ali para o cercado do... Está pescando. Caraca, está se afogando. Caraca, o que é isso? O bicho entrou dentro da água. Ih, já era. Vai ser devorado por um Mosasauro. O que a gente tem aqui, ó? Um Plesiossauro. Temos também outros Plesiossauros. Caraca, como é que o cara conseguiu entrar dentro da água? Está afogado ali agora. Já era. E uma coisa bem irada é que o pessoal pode se alimentar enquanto enxerga alguns dinossauros que eles estão bem aqui no meio. Quentrossauros ainda. Que é bem legal. E opa, já está correndo aqui, galera. O cara conseguiu sair, velho. Está voando agora, atacando o terror. Será que ele vai tentar pegar alguém? Eu acho que não. Outro escapou? Espera aí, vamos ver. Tem mais um. Vamos dar uma olhada por cima. Ah, aqui, ó. Ih, rapaz. Eu acho que a jaula ali dos voadores está aberta. Aqui nós temos mais um local onde o pessoal pode dar a volta. Dessa vez é bem mais seguro, né? Porque tem essas proteções aqui, essas decorações. Dá para fazer toda uma volta e a gente passa ainda junto de mais Edmontossauros. Depois cruza mais aqui para baixo. Temos Parasaurolophus aqui também. E vamos dar uma olhadinha para cá. Aqui nós temos alguns sucumimos que estão bem ao centro, né? De onde tem o aviário. Que a propósito, o aviário é muito bonito também. Olha só. Passa um tour dentro do aviário. O que é magnífico, para falar a verdade. Claro que pode ter um pequeno perigo, né? De ser atacado por algum voador. Mas é difícil porque são bem dóceis aqui. E olha aqui a quantidade de voadores que a gente tem. Parece um bando de urubu ainda. Vamos entrar aqui para fazer o tour. Já vamos trocar aqui de câmera. Olha eles passando aqui em cima. Olha que legal. Nossa, muito mágico. Sério, tem um que está bem atrás. Ih, rapaz. Acelera o veículo aí que tem um aqui. Passou. Deu um grito. Cruzou. Beleza. Eu achei que ele ia atacar. Sério. Olha o outro passando aqui. E eles estão meio curiosos, pelo visto. Está indo para lá agora. Aí, perfeito. Melhor que isso, impossível, né? E completando o nosso tour final, nós temos a entrada do nosso parque. Que é justamente aqui, onde tem alguns homalocéfalos. Nós temos também driossauros. E aqui do outro lado, nós temos, eu acho que mais homalocéfalos até. E a gente teve aqui um falecimento. Eita, nossa. Algum ca... Nossa, já estão se atacando aqui os bichos, velho. Está tendo confronto aqui, ó. Ó, teve uma briga. Caraca, já estão voando aqui, ó. Se atacando ainda. Olha, derrubou. Caiu. Nossa, que agressividade, galera. Está tendo muita batalha. E agora a gente está tendo mais uma batalha aqui. Deixa eu ver. O que está tendo aqui, ó. São dois huangossauros. Tem mais briga. Caraca, mais briga para cá. Se não será, estou lutando também. Ih, agora começou a loucura já, ó. E olha só quem é que está aparecendo aqui, ó. Tirando só no Rex. Já deu um grito ali. Está indo atrás dos galimimos. Os galimimos tudo desesperados já. Ó, está indo para lá agora. Vamos dar uma olhada aqui por cima como é que está a situação. Tá, até agora não atacaram nenhum veículo. Ih, olha só aqui, ó. Uma manada está cruzando. Um monte de maia. Eles estão migrando para outro local. Eita, nossa, velho. Acabaram de erguer o veículo. Caraca, bugou ali o sistema, galera. Pane no sistema. Acho que ele vai dar a volta agora e sair. Ó, o maia deu um grito. Está meio violento, menino. Começou já a loucura. Temos aqui um galimimos até se alimentando, né. Procurando comida. Olha só a manada descindo o ceratops aqui do lado. Passaram aqui. Opa. Ó, vai cruzar. Estão cercando a gente, galera. Terror aqui, ó. Poderia ser muito bem um jogo de terror aqui já. Dá para ver já que o parque começou a esvaziar bastante. Até porque não tem quase ninguém aqui, ó. Tem algumas pessoas só, trabalhadores. Tem um pessoal correndo aqui. Provavelmente tem algum dinossauro nessa região. Ah, aqui eu encontrei, ó. Tem um gigante espinossauro. Está aqui deitadão agora. O cara não fez nada, coitado. O pessoal saiu correndo assustado. É só um herbívoro. E olha só, nós temos um tiranossauro rex aqui. Bem na parte da entrada sul, no caso. Muito irado. Próximo aqui a jaula dos piteiras. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu mais queria mostrar para vocês mesmo este parque garden. E é muito irado. Então, eu vou deixar claro aí para vocês se divertirem também. Quem tiver aí o jogo, poder baixar e dar uma passeadinha aqui. Eu só aviso que é bem pesado, tá? Então, eu recomendo vocês terem um PC potente. Ou, pelo menos, baixar um pouquinho os gráficos. Porque, realmente, é bem sinistro aqui. É bem detalhado, no caso, né? Então, exige bastante do computador. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Lembrando que nós temos a loja do canal. E também o Seja Membro, que está tudo aí na descrição. E no tópico fixo. Bele? Valeu e fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri